Barulho de chuva e o cheiro de terra subindo Mesmo voando pra longe eu trago a essência de um nordestino Andam dizendo que meu ancestral era o Virgulim Nego não bota o pé nas minhas terras Senão tu vai se ver comigo Tu vai tremer com a zoada do tiro Se eu te pegar o papoco é certo no pé do ovo Asco, Mad me liga querendo chamego Mas tô com o TB fazendo a onda Copo de Jack e bala Rache na blunt é só falha Nunca que o nego para Em toda minha caminhada Nunca vou deixar uma falha Continuo na batalha e vou vencer Mesmo que tentei me parar Tô derramando o suor pra poder ser o melhor Diversas fases da minha vida e eu quero tudo que eu posso ter Minha peixeira anda sempre na minha cintura Tô acostumado com isso Minha colheita nem me preocupo Tudo volta em dobro comigo Por mais que eu ande no vale das sombras Eu nunca serei atingido Deus já me provou várias vezes o motivo Os porquê de eu ser escolhido Meus erros não me definem Tô sendo curado aos poucos É tudo parte de um processo Se reivindicar faz parte do jogo Toda vez que eu cair Que eu penso a me levantar Ele nunca me abandonou Tua justiça nunca falhará Sempre siga a sua intuição, tá ligado? Ela nunca falha e você sabe o que é bom e o ruim na sua vida Nunca deixe ninguém que nunca construiu porra nenhuma dúvida do teu sonho Quem ri por último ri melhor E eu tô rindo antes, durante e depois Tudo isso é só meu espírito transcendendo e minha alma começar Continuo na batalha e vou vencer Mesmo que tentei me parar Vou derramando o suor pra poder ser o melhor Diversas fases da minha vida e eu quero tudo que eu posso ter Por mais que eu ande no vale das sombras Eu nunca serei atingido Deus já me provou várias vezes o motivo Os porquê de eu ser escolhido Por mais que eu ande no vale das sombras Eu nunca serei atingido Deus já me provou várias vezes o motivo Os porquê de eu ser escolhido Eu nunca serei atingido 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 Eu nunca serei atingido